Fala galera do WRQ Channel, beleza? Eu e o Felipe Peste, estamos com mais uma aula sobre automação. Na aula de hoje, vou dar uma breve introdução para vocês como a gente faz para inicializar um projeto do Nexto. Como vocês bem sabem, a gente trocou o nosso LP, então migramos do Duo para o Nexto. O software também é um pouco diferente, então para dar essa introdução para vocês, na aula passada eu mostrei somente como vai ser os nossos projetos, enfim, como foi a mudança e a diferença dos CLPs. E na aula de hoje, vou dar uma introdução como a gente parte o projeto desde o início, como a gente fazia sempre no Duo. Então vou simular passo a passo como a gente faz para habilitar certas variáveis e como utilizar certas variáveis. Vou fazer um flashback novamente, que eu passei na aula passada, como a gente faz para colocar os blocos. Então como vocês sabem agora, no nosso CLP novo, há um hack. Então a gente coloca aí a fonte utilizada, a CPU utilizada e os barramentos utilizados, entradas, saídas, enfim. Então sempre tem que colocar os hacks na posição correta para não dar problema. E aí sim, vou mostrar como a gente faz para programar. Ok? Então, bora lá para a nossa programação, bora para a aula. E esse vídeo é um oferecimento da Autos. Acessem www.autos.com.br. Vamos na aba Produtos, em Controladores Programáveis, Série Next. Ao final do website, em Software, Master Tool, IEC-XE, clique na opção Português Brasil, faça do longe do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá galera, estamos com o Master Tool IEC-XE para programar o CLP Next. Então, sempre que a gente vai partir de um projeto novo, diferente do nosso outro Master Tool, a gente vai aqui em arquivo, novo projeto. Então eu vou abrir um novo Master Tool aqui só para a gente fazer em paralelo. A gente não perder muito tempo, referente à aula de hoje. Eu ganho tempo mostrando para vocês como foi feito. Então aqui seria o quantia parte do zero do software. Então a gente vem aqui em arquivo, novo projeto. Então aqui, projeto Master Tool padrão. Vocês dão o nome do projeto. Posso deixar aqui qualquer nome, dá um ok. Então ele vai partir aqui. O modelo da UCP é o NX30010. O nosso rack é o NX9001. E a nossa fonte é o NX80000. Então esse aqui vai ser padrão para todos os nossos projetos daqui para frente. Então utilizando esse nosso CLP do Nexto, a gente vai utilizar esses três caras aqui. Estão dando um próximo. Ele vai perguntar aqui o sistema de Profibus, enfim. A gente vai usar a rede simples. Então próximo. Nexto. É o que a gente vai utilizar. Ele já pergunta quantas entradas digitais, enfim. Ele faz uma pergunta para vocês o que vocês realmente vão utilizar no projeto. Então se vocês sabem, já vocês podem declarar aqui ou deixar em branco e incluir depois os produtos que vocês realmente precisam. Caso contrário, ele já coloca aí para vocês no rack. Então próximo. Então, perfil do projeto simples. O programa principal em ladder. Eu vou deixar em ladder aqui no main. Próximo. Então ele coloca aqui o programa associado à main test que tem estruturado. Programa principal em ladder. E aí a gente dá um concluir. Então ele abre aqui. Vou fazer para vocês. Espera aí terminar de abrir. Então ele terminou de abrir aqui. Então ele vai vir aqui com a nossa configuração do bus aqui, que é o nosso rack. O NX9001. Vem com a nossa fonte colocada aqui. A nossa CPU. E aí a gente coloca o que realmente precisa. Como a gente deixou zero lá para poder para vocês, ele vai vir vazio. Então a gente precisa vir visualizar. A gente precisa abrir a biblioteca de produtos. E vai abrir aqui na direita de vocês os produtos que vocês precisam utilizar. E aí vocês vão colocando os produtos que vocês vão utilizar. Então eu vou abrir aqui o projeto. O que a gente vai utilizar sempre, vou falar para vocês, é o NX1001, a entrada digital. O NX2001, as saídas digitais. NX6000, entrada analógica. NX6100, saída analógica. Então aqui na biblioteca de produtos, aqui nas analógicas e digitais, vocês vão inserindo o que vocês realmente precisam aqui de produtos. Caso vocês venham a começar um projeto, vocês sabem já que já está definido quantas entradas e saídas, seja analógica ou digital, vocês vão utilizar. Se vocês colocarem, ele já vem colocando isso aqui para vocês automático. Vocês embaralham aqui na ordem correta. Perfeito? Então aqui na user pool, starting. Então ele vai executar isso aqui a primeira vez só. Então vamos tomando aqui. Então ele vai executar isso aqui uma vez só, quando ele for começar. Então vocês colocarem aqui, ele executa e não vem mais. Na user prog aqui, é o que vocês realmente vão utilizar. Vou bater bastante na teleca para vocês, para vocês utilizarem a tag. Que com esse CLP aqui a gente pode utilizar, com o software que facilita muito, que eu achei genial. Que eu otimiza o tempo que eu mostrei para vocês na aula passada. Por exemplo, nós estamos utilizando aqui duas entradas analógicas e uma saída analógica. Esse é o propósito da aula de hoje. Brincar um pouquinho com as entradas e saídas analógicas. É uma breve aula. Então a gente vai utilizar a entrada analógica 0 e A1, que seriam aqueles dois potenciômetros que nós também tínhamos no Duel. E vamos utilizar a saída analógica 0, que é o display set de segmentos. Vocês lembram? Então nada de novo, somente uma forma diferente de acessar os endereços, enfim, de como utilizar essas variáveis. Então vocês estão vendo aqui que eu estou utilizando analógica 1 menos analógica 2, saindo no ALT AN01. Então eu estou diminuindo, subtraindo a tensão do 2 no 1 e jogando na saída 1. E aqui embaixo, na linha 2, estou fazendo o maior que, então grade them. Se a saída analógica 1 for maior que 18.000, que seriam 6 volts, vocês lembram que, depois eu vou mostrar para vocês o endereço, que a saída analógica das entradas vão até 30.000. Então 30.000 vai ser os 10 volts, que a gente habilitou o canal de 0 a 10 volts. 30.000 é os 10 volts. 18.000, 6 volts. Caso a saída seja maior que 6 volts, habilita a saída digital sinal. E aí vocês, poxa Felipe, eu estou vendo aqui em cima que nas declarações não tem absolutamente nada. Não tem aí declarando, pô, que a gente colocava lá, por exemplo, analógica 1, né? E at, aí coloca no endereço do barramento e declara que ela era uma word, enfim, ou aqui que ela é uma boleana ou sinal. Por quê? Porque eu estou usando uma tag, estou direto no barramento e declarando a variável escrevendo no barramento. Isso me facilita bastante para me encontrar depois também diretamente no CLP do Nexto, para verificar diagnósticos, que a gente vai aprender a utilizar nas aulas mais para frente, o que seria o diagnóstico, como funciona, como a gente faz para utilizar esse sistema, e facilita aqui também na parte de declaração. Então, Configuration Bus, caso vocês queiram declarar, por exemplo, endereços na entrada, duplo clique em NX1001. Caso vocês queiram declarar algo na saída digital, duplo clique no NX2001. Entrada digital, entrada analógica, desculpe, NX6000, saída analógica 6100. Então, aqui em cima você está com as abas abertas, tá? Então, 1001, entrada digital. O que eu fiz aqui? Coloquei direto no input 00, endereço %IX00, eu coloquei que essa variável é a variável liga. Então, eu não preciso declarar mais direto lá na POU, eu venho aqui direto no barramento e digo que o 00, ou seja, a IX00 vai ser a variável liga. Então, eu não preciso declarar, isso aqui fica declarado direto no barramento. NX2001, que seria a saída digital, coloquei aqui o nome sinal, na saída QX0.0. Entrada analógica, analog 1, analog 2, input 00 e input 01 nas entradas digitais. Só mostrando para vocês depois que vocês vão, quem for utilizar, que aqui está invertido, tá? A entrada analógica 00 é o AV1, lá no CLP, e a entrada 01 é o AV0, tá? Invertido esses dois caras aqui, tá? O 00 é o AV1 e o 01 é o AV0 lá no Nexo. Então, vocês, depois, na hora de simular o CLP, vocês vão ver e vão entender. NX6100, saída analógica, então a gente colocou, eu botei OUT AN de analógico 01 no bus aqui, OUT 00, que seria aí o nosso AO0, que é o display site segmentos que a gente consegue visualizar lá no CLP. Então, vocês estão vendo que eu mapeei aqui, eu coloquei direto no bus o nome das variáveis que eu queria. A gente só vai declarar realmente as variáveis auxiliares, dessa forma. Então, a gente coloca aí direto no bus as variáveis de entrada e saída, seja analógica ou digital, e aí as variáveis auxiliares que a gente vai tratar aí, fazer lógicas, multiplicação, subtração, enfim, incremento de contadores e etc. A gente vai utilizar as variáveis auxiliares, aí sim a gente vai declarar nas polls, ok? Ou nos blocos funcionais, dependendo do projeto. Dessa forma, a gente consegue declarar direto nos barramentos o que a gente precisa e quer utilizar, perfeito? Então, em device, como eu falei para vocês, no gateway, a gente precisa estar aqui enxergando o nosso CLP quando a gente vai fazer a programação, caso contrário, você tem que acrescentar dispositivo, botar o IP deles, o nosso caso aqui é o 9216815.1, e aí ele vai aparecer aqui, duplo clique para ele ficar ativo, e aí sim, vocês vão vir em comunicação, login, e vão jogar o programa para dentro. Então, a aula de hoje é isso, é uma simples demonstração como a gente pode utilizar aí as entradas e saídas analógicas, como eu falei para vocês também, caso a gente queira mudar aqui, ó, Input 00, tensão de 0 a 10, valor mínimo 0, valor máximo 30.000, e isso seria a nossa entrada analógica 0, então a entrada analógica 1, mesma coisa, então aqui vocês podem modificar, tá? Eu vou deixar o valor máximo e mínimo, e o tipo que vocês querem utilizar, tá? Aí está a intenção de 0 a 10, os valores aqui, tipo, eu dou o duplo clique e mudar, tá? Duplo clique aqui também, ó, tensão de 5, 0 a 10, tensão 10, corrente, enfim, tá? Ou desligar as entradas, perfeito? Então é dessa forma que a gente faz a modificação, vocês lembram lá que no outro Master Tool, no Duo, era um pouco diferente, aqui a gente vai direto, tá? E em vez de Buzz, mapeamento, a gente vem em parâmetros do módulo e consegue modificar essas configurações direto do barramento, perfeito? Então, compilar, gera código, ele vai verificar se tem algum erro ou não no programa de vocês, comunicação, login, joga lá para o CLP e aí manda bala. Vamos lá para o CLP, vamos simular esse pequeno projeto para vocês entenderem. Bora lá! Fala galera, então a gente está com o nosso CLP, essa aqui é a tela, tá? Eu vou passar como configurar a tela umas aulas mais para frente, então eu só coloquei uma mensagem na tela, na tela touchscreen, eu não fiz nenhum redirecionamento com as tags, tá? Eu vou deixar isso por umas aulas mais para frente para não complicar muito a nossa vida, para não misturar muito. Então, eu vou fazer mais a introdução primeiro do Master Tool, como utilizar as ferramentas, enfim, como a gente faz declaração e bloco funcional, essas coisas assim. E mais para frente eu vou mostrar para vocês o software X-Developer, como a gente faz para criar as telas, tá? E para direcionar as tags. Então, por enquanto a gente vai utilizar mais um software, depois a gente aprende a colocar os dois simultâneos, perfeito? Então, a gente está com o nosso CLP aqui, para vocês a gente vai utilizar somente a entrada, as duas entradas analógicas, AV0, AV1, a gente fez uma menos a outra, ligamos aqui o sistema, a chave geral, tá? 0, 0, 0, perfeito? Então, 1 menos o outro, ó, esse cara aqui. Caso passe de 6, aí a gente aciona a saída QX, 0, 0, então vocês estão lembrados. E aqui está o contrário, vocês lembram que a gente fez a saída 2 menos a 1? Mas olha aqui, a 0 está diminuindo a 1, não ao contrário, tá? Então, a gente está fazendo aí um pouquinho diferente do que está lá realmente na nossa aula, perfeito? Então, na verdade, dando um flashback aqui, no nosso Master Tool, vamos abrir aqui o User Prog. Na verdade, a gente estava fazendo o analog 1 menos o analog 2, tá? Então, o analog 1 a gente botou na 0, 0, então a gente fez 1 menos o 2. Se fosse o barramento correto, seria este menos este, mas está o contrário, tá? Este menos este, ó, então a gente incrementa este, o de cima, ó, e decrementa a saída. Então, está o contrário, então eu estou contando o menos desse cara aqui, ó, a gente chega ao variável completa na saída, perfeito? Então, tranquilo, né? De usar a entrada e saída analógica é super simples, tá? É diferente, ele já vem declarado, os canais, mas eu mostrei para vocês, é muito tranquilo também de declarar ou mudar a configuração da entrada e saída dos canais de entrada e saída analógica. Utilizar eles também é super simples. Como vocês já aprenderam a programar em ladder e ST, enfim, vocês estão vendo que é igual. Programação é igual, só mudou o software, mudou onde estão os ícones, ficou melhor estruturado o software, mais fácil de mexer, tá? Com as abas superiores lá em cima para navegar entre uma configuração e outra, enfim, ficou muito melhor mesmo, mais prático, tá? De utilizar e essa configuração de tags aí, tá? Ficou muito boa mesmo. Então, na aula adiante, a gente vai cada vez mais aprender como a gente faz as coisas mais avançadas, quero mostrar para vocês também como a gente faz um bloco funcional, enfim, tá? Então, a gente vai aprendendo um pouquinho mais a aula após aula. Aguardo vocês na próxima. Um grande abraço, valeu! Então tá, galera, nossa aula acabou por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí a nossa mudança do nosso LP, espero que vocês tenham curtido a metodologia que a gente vem empregando aqui para passar o conhecimento para vocês. Como eu mencionei na aula passada, a gente vai devagarinho, tá? Step by step, vou passando para vocês o conteúdo, as modificações, as mudanças do software de um para o outro, as mudanças do CLP de um para o outro, que a gente pode fazer agora diferente, que não podíamos fazer no CLP passado. também vou introduzir para vocês, nas aulas seguintes, o iXDeveloper, que é para fazer a animação da tela, tá? Então, no software passado, vocês lembram que a gente podia fazer a animação da tela no mesmo software, diretamente no Master Tool, e agora com a nossa tela, mas um HM comum e sim, uma tela touchscreen, então a gente faz toda a animação, criação de botões, enfim, de animações, tá? Direto com essa tela a partir desse software. Então, em umas aulas mais aqui para frente, vou mostrar para vocês uma aula somente, tá? de iXDeveloper, então a gente vai pegar uma aula, vai fragmentar ela em partes, e aí vou mostrar para vocês como a gente pode setar, colocar as tags, para direcionar diretamente para as variáveis, para a gente conseguir fazer a simulação, o acionamento de variáveis, através da nossa tela touchscreen, assim também como fazer o protocolo Modbus, entre o nosso CLP com a tela, ok? Então, nas aulas daqui para frente, a gente vai começar a fazer dessa metodologia, ok? Quem tiver alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo, não se esqueça de curtir, compartilhar, inscrever no nosso canal, e aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, valeu!